Fala aí rapaziada, eu sou o Patife, sejam muito bem vindos ao vídeo mais importante desse canal e mais importante da sua vida Hoje eu vou ensinar o segredo de todo o meu sucesso, de todo o futuro brilhante que tem pela sua frente E esse segredo se chama chocopão É isso mesmo, a gente vai fazer o chocopão, uma receita em milenar, uma receita nível Masterchef Pra você que chegou do rolê, tava com aquela larica, vem comer um negócio Pum, chocopão, acordou de manhã, tô triste, quero ficar feliz, chocopão E além de ser uma iguaria incrível, ela é muito boa Só pra vocês saberem, eu comi isso na época do colégio, eu trago isso até hoje, entendeu? Foi assim que eu conquistei a minha amada E se você fizer aí pro crush com arroba, conquista o coração dessa receita aqui Pras crianças nas férias, quer um docinho, mãe, quer um docinho, pai, quer um docinho Aqui ó, chocopão no moleque, alguém é louco, enfim, o que você precisa? Pão de cachorro quente, só uma palavra, posso fazer com pão francês, com pão puma, com pão sovado, meu irmão Poder ser pode, mas eu não garanto que o resultado vai ser tão incrível quanto com pão de cachorro quente Certo? Então você precisa do pão de cachorro quente E o segundo ingrediente é a sua barra de chocolate favorita, certo? Ah, esse vídeo é patrocinado pela... Não é patrocinado Poderia ser, né? Fica aí o jeito mais Inclusive tinha outra barra aqui também, que não é barra já na Nestlé Vou falar, marca tudo, o que quiser patrocinar, patrocina Tu faz com a barra favorita Então vamos lá pras etapas de preparo Tu vai pegar uma... Ah, precisa da sanduicheira, viu? Isso é importante, essa sanduicheira Patice, eu posso fazer com a minha frigideira? Não, pode, frigideira pode Não vai ficar tão legal ainda assim Mas pode fazer na frigideira Sim, vai ficar bom Não, não é a mesma coisa Ela não é a mesma coisa, a sanduicheira Ai, cachorro Pega a sanduicheira Pra fazer peso, você pega um copo Vai amassando Não, não vou ensinar, sabe? Vai tacar fogo na sua casa, eu vou botar a culpa no patice Faz com uma sanduicheira, cacete Todo mundo tá sanduicheira Parcela uma, dez vezes, aí de seis reais você pega uma sanduicheira Enfim Pega o pão, receita, direto Fala, produção Eu queria falar que o nosso não é uma sanduicheira O nosso é um grill É isso, né? É um grill Mas ele funciona como sanduicheira É a mesma coisa É uma chapa quente em cima, uma chapa quente embaixo É tipo o George Foreman É tipo o George Foreman, só que você sem marca Coloca aqui o George Filho, não tem nem idade sobre ele Enfim, vambora Barra de chocolate, certo? Receita Tu vai pegar o pão Aqui, ó Mandar o famoso corte centralizado É um corte feito desde a antiguidade aí Certo? Você vai cortar o pão no meio Como se fosse fazer um cachorro quente mesmo Tu vai abrir sua barra de chocolate E aí, tu vai mandar Ah, Patife Tem pão específico, chocolate específico Não, irmão O pão fica sem cachorro quente, tá? Ah, eu tô fazendo pão francês Ficou bom? Vamos ver se Ficou uma pão, né, porra? Vai ficar bom Enfim Abriu a barra de chocolate aqui, ó Do jeito que ela tá Certo, ó É isso Eu não sabia que ia ser possível Até desconcertei Peraí Então, assim já tá pronto Agora é só me dizer Mas, como a gente tá aqui no capricho O que eu vou te falar? Não deixa essa barra aqui encostar no negócio da frigideira Que vai virar uma meleca, entendeu? Então, o que você faz? Tu prepara um sanduichinho pra deixar ele no formato bom Mas a ideia é boa Na real, assim tá pronto Se você mandar assim na sanduicheira, ó Acabou, tá ligado? Você pode ficar uma mordida assim também, né? Porra, isso daí é prática, inclusive, ó Tá, tá sobrando Tu pega o que tá sobrando aqui e vai assim, ó Ah, mano Mas, enfim A gente vai cortar Não, eu não vou cortar o chocolate, né? Me respeita Eu quero quebrar o chocolate Aí fica no formato do pão Ah, tá bom Deu direitinho, viu? Você põe um chocolatinho Põe um chocolatinho, amor? Pega um chocolatinho Que chocolate é top O De Giovana, ela quer tunado Tá de... Tá de doce Mas posso falar? Posso te dirigir como eu faria o meu? Pode fazer o seu, então Porque eu quero mostrar qual que eu não vou te fazer Então você também pode fazer, amor Vai lá Eu ia te direcionar, mas tudo bem Não, vai fundo Faz o seu Abre o seu popão Eu tenho que abrir com tudo aqui Nossa, não Então, aí é muito trampo A pessoa quer chegar na casa dela e mandar, ó Já vai montar o lanchinho dela Por etapas, entendeu? E é bom, você pode até deixar um vão Sabe por quê? Se deixar um vãozinho assim, ó O chocolate vai derreter E você perde menos chocolate É ruim demais, ruim demais Ah, tem uma barração de chocolate Duas crianças pra fazer Pum Querem dois pãozinhos? Aí vale a pena ser quebrada Aí coloca então o morango pra mim E aí vem a parada agora Que a Giovana quer o dela tonado Que tu pode fazer isso aí Ela cortou o moranguinho Barana também funciona bem E aí tu manda um negocinho aqui Pra dar aquele grau, tá ligado? Outra coisa que você pode fazer Que fica bom também Tinha isso na época do chocopão Tu manda outro chocolate Pum, fica irado Não vou botando o da Giovana Pode fazer É que eu gosto mais do cookies, né? Mas tudo bem Só fazer Faz aí Não, não precisa Faz sua arte Não, eu como Faz sua arte Não dá de moranguinho Pô, tem muito morango Mandou os morangão Fechou o chocopão Aí uma dica, um conselho meu Mas aí vai de gosto também Eu gosto de não ligar a chapa ainda Eu gosto de primeiro Amassar o pãozinho E aí eu ligo Entendeu? Por quê? Pro pão não queimar muito mais Que o chocolate Você só quer que o chocolate derreta Você não quer que ele queime A não ser que você curte ele mais, né? Com umas casquinhazinhas Mas eu gosto de fazer assim Eu faço por etapas Então primeiro eu coloco o pão Depois eu ligo a chapa, tá ligado? Beleza, ligou a chapa Agora é só esperar Ah, faz cheio de quanto tempo? Não sei Eu quero ficar de olho E a hora que estiver pronto, tá pronto Agora é a hora que a Ana Maria Braga Entrevista Junto com o Louro José Falando em Louro José Tem uma coisa importante Você não quer ter assim De chocolate aí? Tá fazendo seu chocopão, certo? Tá com o Louro José ali embaixo Olha, ele quer Tá vendo, ó Filma ali Vai dar o chocolatinho pro cachorro? Não dá o chocolate pro cachorro Agora é sério Papo reto, hein Deixa o chocolate pro cachorro Se o cachorro vai morrer Não é bem isso Mas faz mamar o cachorro Não dá o cachorro Se dá o chocolate pro seu cachorro, mano O Buddy é um cachorro errado Ele come coisas além da ração Agora você tem que dar um biscoito pra ele, né? Isso, porque eu fiz maldade Então, deu o biscoitinho certo Certo? Ele tá esperando Respeito com o corpinho dos bichinhos Porque chocolate mata os bichos, hein, velho Isso é sério Não tô brincando Não dê chocopão pra cães Aliás, pra animais Chocopão é pra humanos Tadinho Deixa eu pegar o biscoito dele Pega o biscoito dele Eu pego o biscoito dele Pronto, ó Foda-se, gente, agora Eu já tenho o que ele queria Esse é um biscoito pra cachorrinho Petisco pra bichinho Não dê com muita humana, viu Pros bichinhos Vai zoar eles Ainda mais chocolate Esse assunto é... Esse papo é sério, mano Isso aí, caralho Eu não sei exatamente o que é Mas o cacau, o corpinho do cachorro não aceita Eu acho que é a gordura É que é a gordura Sei lá, destrói o cachorro, velho Estamos de volta Cerca de cinco ou seis minutos depois Cheirinho já tá, assim, maravilhoso Uma receita premium mesmo E, ó Dá uma olhadinha aqui Como tá o chocopão já Em cima Vocês tão... Ó, ali, ó Atrásinho, principalmente Ó, o da Gi tá ainda pra derreter mais Porque tem pouco chocolate Tem a fruta também e tal Mas, ó Vocês vão ver já que ele tá num ponto da hora Só falta essa pontinha aqui De derreter um pouquinho mais Tá ligado? Mas ele já tá num ponto maneiro demais E o da Gi ainda falta um pouquinho Então a gente vai deixar mais um pouquinho E é isso Daqui a pouco a gente volta Com o resultado final Da receita que vai mudar a sua vida Beleza, então A gente vai tirar agora o chocopão aqui Ó, com uma espada Ih, caralho Prova de faras Certo, mano? Ó, esse ponto aqui Eu gosto muito do chocopão Deixa eu fechar o da Gi Porque o da Gi ainda falta um tempo Por que o da Gi tá demorando mais? Por causa do ponto de ebulição do chocolate Mentira, não faço ideia Acho que é por causa do morango Porque o morango solta água, tá ligado? Então, esse é o meu problema Com colocar frutinhas Mas essa é a parada O ponto pra mim que eu gosto É esse aqui, ó Tá vendo que tem umas partezinhas duras ainda Do chocolate, ó Porque isso aqui deixa o crocante, entendeu? Olha, na verdade Era que corta o meio Isso aqui Ah, o meio? Que é o corte o meio? É o meio, então Mas não tem muito erro Porque você tá vendo a parada, né? Não é tipo como se fosse fazer um bagulho Ai, ai Tá muito quente, peraí Nossa, é louco Dá pra colocar granulado Dá pra colocar floquinho de chocolate Floquinho de arroz O pessoal faz também M&M's Vamos tirar o meu? Cara, o da Gi Que lascou Coisa do morango É, o do morango É, o do morango É o que o morango fez É o fator Vou inventar a moda Eu tô usando a mesma forma Tá mais gostoso Beleza Ai, a meuca tá bonita, porra Beleza E agora é só comer Seu incrível chocobread Espero que vocês tenham gostado Verdade, ó Se você fizer o chocopão Manda uma foto Marca lá, ó Eu no Instagram Deixar meu Instagram aqui na tela Marca lá o Patife Que eu vou retweetar Vou avaliar o seu chocopão Se ele ficou bonito Se tiver mudanças Ah, Patife, coloquei não sei o que Ficou bom Manda lá que eu compartilho também, entendeu? Tem que fazer um grande grupo de pessoas Que são apaixonadas pelo chocopão Esse grupo de pessoas Tem que passar essa ideia Sempre adiante É nóis Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto Até a próxima Um beijo Finaliza mostrando aqui, ó Aí o prato É nóis Nossa, sério Gostei de infância Adolescência Nossa, é muito bom Parado Mano, na moral Você é muito bom, velho Roda a cadeira Nossa Chama os cachorros Não precisa dar errado? Já pensou? Faz tempo que eu não faço chocopão Como que vai ficar a sua... Minha reputação Mano Que é escuto Nunca dá errado Nunca dá errado E aí Música E aí Música